Mara, não seja egoísta. Não vê que se eu não for, o acampamento todo vai sofrer. Essa viagem é muito perigosa, Benjamin. E se você for preso como... como Simeão? E se você não voltar? Você pode até morrer no Egito, Benjamin. Esse também é o meu medo. Meu coração fica apertado só de pensar nisso. Eu preciso arriscar, pai. Se eu não for, o senhor vai me perder do mesmo jeito. Vai perder todos nós. José do Egito. Eu preciso arriscar.